O feirão para a renegociação de dívidas começa nessa quinta-feira. Os descontos podem chegar a 90% em cima de multas e juros. O grande objetivo é fazer com que essa oportunidade seja de fato muito bem aproveitada e que todos saiam ganhando, né? O consumidor consiga entrar o ano novo, talvez chegar aí o Natal com o nome desimpedido e os empresários com mais caixa, com mais condições inclusive de empregar. Além dos descontos, ainda dá para tentar um parcelamento em cima da dívida. Pelo site da CDL Goiânia, dá para saber se o nome está negativado, se a empresa vai participar do feirão e lá mesmo já é possível negociar. São empresas de consórcios, telefonia, empresas de varejo, instituições financeiras. Anote aí www.cdlgoiania.com.br. Lá, o consumidor deve fazer um cadastro antes de negociar. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que o número de pessoas com contas em atraso cresceu 1,58% no mês de outubro desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Jorge estava nessa situação, mas já negociou a dívida. Eu fui até lá e eles estavam com juros absurdos, baixaram os juros e a gente negociou e resolveu.